Fala galera, bem-vindos do canal do Coyaco. Hoje eu vou jogar Minecraft e nós vamos começar a nova série, que é Minecraft Cidade. Eu vou construir uma cidade, dependendo do que eu consegui construir, eu vou construir uma cidade grande. Então vamos começar com a primeira construção. Eu vou tentar, gente, hoje eu vou fazer a prefeitura. Então pra prefeitura nós vamos pegar Robolstone, a Pedra Liza, Lã, o que que a gente pode pegar de lã? Lã, 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 não, aqui é lã, pera, aqui é lã verde. Ou essa aqui, acho que essa aqui é lã preta. Então eu vou começar. Com a pele a gente vem aqui, marca um ponto aqui, nós vamos começar. A gente vem aqui, um, 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 sempre soltando um bloco, tá gente? Um, um, um e um. Pera, coloquei errado. Um. Né, tipo, vai ter reformas, um monte de coisa. Um, sim. Eu vou reformar de vez em quando a gente vem com a pele, alisa, coloca. A gente vem. Vocês já entenderam o que tem que fazer, o que eu vou fazer, gente, tá? Eu volto quando eu tiver feito um quadrado. Bom, gente, assim que ficou, deitar um retângulo, que era pra você colar, mas agora a gente vai fazer o maior, a gente vem aqui, para de voar. Pega aqui uma escada de pele, a gente vai fazer o maior, a gente vai fazer o maior, a gente vai fazer o maior, a gente vai fazer o maior. Pega a porta. Pega a porta. Vou fazer a porta, acho que de madeira. Vou representar o maior. Coloca. Coloca. Aí, coloca, coloca. Mas pera aí, a gente fez errado aqui. Aqui eu vou colocar, subir com o bolstone, dois, e aqui eu subo, merda. Eu subo isso aqui, pronto. E aqui eu coloco uma porta. Eu venho, vou subir tudo isso aqui. Aqui vai ter vidro. As partes que tem combustão não vai ser vidro. Aqui, no caso, vai ser que é o bolstone. Pera aí. Quebra, quebra. Assim vai ficar mais ou menos. Daí, a gente vem aqui com o cobolstone e contorna tudo. Esqueci de subir cobolstone. Quebra, quebra. Vai ter vidro. E aí, vai ter vidro. E aí, olha, todo bosta. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Assim que vai ficar mais ou menos Daqui vamos abrir Que eu já vou adicionar aqui as escadas A prefeitura dei aqui mais ou menos Daí agora a gente vai pegar os velhos Acho que eu vou usar o branco, acho, sim Daí, gente, eu vou tentar trazer Dois episódios por dia Do Manicraft Cidade Eu volto quando todos os ídolos estiverem colocados Pronto, gente, voltei Deu, arrumei os negócios Agora nós vamos fazer A bandeira Da prefeitura E depois eu Em off faço as coisas Que tem que fazer Colocar o O telhado E aumentar a proporção E colocar o chão Peraí, gente Não, acho que eu peguei errado Desculpa, peraí Não, acho que eu estou fazendo Abrei E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL